Jesus é o general dos generais, você não vai perder esta batalha Vamos adorar, é muito fácil, hein? Vocês vão aprender rapidinho Adorar o Senhor é gostoso demais, é maravilhoso, aleluia Os olhos de fogo, o cinto de ouro Os pés semelhantes, aula tão elucente Passeia no meio dos sete castiçais O rei dos seis está com a gente Nos montes ele vem saltando Na terra ele vem marchando Na asa do vento vem voando E com uma comitiva de anjos Os querubis passam pra lá e pra cá Os querubis cantam só até Jeová Miguel e Alcance está pronto Com a espada na mão Pra que riar? É pra que riar? É pra que riar? É pra que riar? É pra guerrear, é pra guerrear Jeová mandou, Jeová mandou foi guerrear Os olhos de fogo, o cilto de ouro Os pés generantes ao atalho e os dentes Passeia no meio dos sete castiçais O rei dos reis está com a gente Nos montes ele vem saltando Na terra ele vem marchando Na asa do vento vem o amigo dele O batom e diva adiante Os querubrinhos passam pra lá e pra cá O terapia, canta só meu Jeová Miguel e Acá, juiz pra trono Com a espada na mão É pra guerrear, é pra guerrear É pra guerrear, é pra guerrear Jeová mandou foi guerrear É pra guerrear, é pra guerrear É pra guerrear, é pra guerrear É pra guerrear, é pra guerrear Jeová mandou, Jeová mandou foi guerrear Guerrei as crianças, guerrei a falsidade Guerrei as irmãs de todas as idades Guerrei os sopranos e os missionários Jeová mandou, Jeová mandou o estado Guerrei as crianças, guerrei a falsidade Guerrei as irmãs de todas as idades Guerrei os sopranos e os missionários Jeová mandou o estado É pra guerrear, vai, é pra guerrear Jeová mandou, meu Deus É pra guerrear, é pra guerrear Vai, vai, vai É pra que violar, é pra que Xabamandou Vai querriando, vai Vai querriando, vai Vai querriando, vai Jeová mandou e está mandado Quem pode dar glória? Quem pode glorificar este rei que está aqui Oh, 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 Espírito Aleluia Aleluia